Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fã faz montagem de Bruna Marquezine grávida, e atriz revela-se quer ser mãe libriana, boa conversadora e apaixonada por reality souls. Zolouca por gatos, não vivo sem café, e com planos de viajar o mundo são outras curiosidades sobre mim. Mesmo depois de 10 anos, ainda me encanto pelo jornalismo, e por essa evolução diária da comunicação, Bruna Marquezine está no auge de seu sucesso, como atriz e facião influencer. Dessa forma, os mesmos admiradores aguardam um próximo passo no suposto relacionamento, fazendo até pedidos inusitados à artista brasileira no Twitter. Ela se deparou com um pedido bem pessoal da internet, que envolve até a autonomia do próprio, corpo. Na rede social, uma fã manifestou o desejo de ver Bruna grávida pela primeira vez, a jovem de 27 anos atriz rebateu pedido intrusivo. Pode parar de querer, disparou Bruna Marquezine. Sem pressão, respondeu F e fez uma montagem dela esperando um bebê. Nos meus planos só há trabalho. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.